Bora falar desse assunto que também foi sugestão de um de vocês, eu já tinha visto essa sugestão anteriormente e eu acabei postergando e chegou a hora de falar de Pais Chernobyl, ou seja, Pais Tóxicos. Cara, acho que assim, isso engloba até relacionamentos tóxicos também, mas vamos falar de Pais Tóxicos que é o assunto do vídeo, né? Que o que acontece? Hoje em dia qualquer coisa é considerada tóxica, né? Ah, um cara tem um comportamento que você não gosta, tóxico. A pessoa fez algo que você não gosta, tóxico. A pessoa comentou uma opinião diferente, ela sou tóxico. Então assim, tudo é tóxico, né? Pelo que... Aí quem chama todo mundo de tóxico tá lá assim, tupindo de droga. E aí droga é o quê? É tóxico, não é não? Mas bora, deixando as brincadeiras de lado, falando de Pais Tóxicos. Infelizmente, as gerações mudam, as pessoas mudam, só que você tem que entender que seus pais, na maioria das vezes tem aí o quê? Uns 20 anos de diferença no mínimo. Eles foram criados numa outra época. E muitas das vezes são pessoas que, com muito esforço, fizeram o melhor que podiam pra você. Na grande maioria das vezes, pais querem o melhor pros seus filhos. E criam dentro daquilo que eles acham que é a coisa certa a se fazer, o que que é o melhor a se dar para os filhos. Só que tem vezes que existem pais que acham que, ao invés deles serem os melhores que eles podem ser, eles colocam em prática aquilo que eles sofreram com seus pais. Ou então são pessoas, às vezes, marcadas com marcas profundas de traumas da sua infância e da sua vida e que acabam sendo descarregadas em seus filhos. Muitas pessoas já me relataram, às vezes, lá no Instagram, até que um canal que tem problema com os pais, que os pais ficam comparando com outras pessoas da mesma idade. Ah, porque você não é igual fulano, como é que você não é igual beltrano? E isso, cara, isso é ser tóxico. Por que você quer que o seu filho seja igual ao filho de outra pessoa? Você sabe se o filho da outra pessoa é a pessoa boa que ele finge ser? Você tem certeza disso? Às vezes cobra pelo que a pessoa demonstra, não pelo que a pessoa realmente é. E você não deve cobrar e comparar o seu filho com o outro, achando que aquilo ali é o melhor a se fazer. Seu filho é seu filho, o filho do outro é o filho do outro. Você tem que zelar pelo seu filho. Que coceira no nariz, chata, velho, que merda. Parece que eu tô com pimenta dentro do nariz. Acho que a concentração de sangue no nariz, aqui na chulapa, né, da pessoa, faz isso. É muito triste quando isso acontece. E acho que quando eu falo que nesse vídeo, a maioria das pessoas que devam estar assistindo são os filhos desses pais tóxicos, né. Pais esses que muitas das vezes te colocam apelidos depreciativos, te ofendem. Nada que você faz tá bom. Querem que você mude sua forma de agir, de pensar e até do que você gosta para agradá-los. Quando na verdade, você é diferente deles. Infelizmente, muitas pessoas são vítimas desse tipo de pessoas que não deviam ter filhos de forma nenhuma. Nenhum cachorro para criar, se fosse o caso. Mas, é o pai e a mãe que você tem, então, é aprender a administrar essa situação. Você não pode simplesmente, vamos supor, eu falo isso para quem tem pais que te comparam com outros o tempo todo, te desprezam o tempo todo, às vezes infligem agressões físicas e verbais o tempo todo. Você não pode fazer o que te dá na telha e ir lá e matar eles, agredir eles. Porque se você fizer isso, você tá agindo de acordo com aquilo que eles estão ali, te agorando o tempo todo. Você tá dando a eles o que eles merecem, o que eles acham que podem fazer com você, mas não podem. Você tá se rebaixando. Por mais que você ache que o que eles mereçam é alguma coisa ruim, não é o melhor caminho você colocar tudo a perder na sua vida por causa disso. Eu acho que o importante nessas horas, quando você tem esse tipo de problema, quando você tem ali pessoas que deviam te apoiar e te amar incondicionalmente, e você tem ali, às vezes, o contrário disso, não é você achar que o problema é você. É você usar essas coisas a seu favor. E como você faria isso? Pode ser meio... Pode não parecer lógico, né? Como é que você vai pegar uma crítica, alguém te depreciando o tempo todo e fazer isso virar algo bom pra você? Assim como tudo na vida, você pode fazer virar um combustível a seu favor. Quando você tem pessoas no seu convívio familiar que te colocam pra baixo o tempo todo, te fazem sentir a pessoa mais infeliz do mundo o tempo todo, Qual combustível você pode tirar disso? Pegue essas críticas negativas e use isso de impulso pra você conquistar o que você quiser. Quando começar essas críticas, tenta focar a sua cabeça, a sua vida em algo que seja produtivo, seja estudos, seja atividades, seja exercícios físicos. Foca em algo que você gosta, em algo que você quer e faça com que aquilo seja o cerne da sua vida. Alcance novos objetivos a cada vez que você for alcançando os outros que já passaram. Nunca ache que você chegou em algum lugar. Pode ter certeza que quando você não tem estímulo, quando você não tem incentivo pra fazer algo, é nesse momento em que você tem que se superar e buscar a energia do herói. Porque a sua, sozinha, já não tem mais. Você pode ver muitas das vezes que você vai ser criticado, hostilizado e xingado porque você não é o que as pessoas queriam que você fosse. Mas você é você. Você não tem que agradar o mundo inteiro e desagradar a si próprio. Você não tem que ser o que as pessoas querem que você seja. Você é o que você é. E se seus pais, que são seus pais, não entendem isso, pode ter certeza, o problema não é você. Você está simplesmente seguindo aquilo que você quer seguir, que você tem como o seu princípio de vida, como a sua motivação primordial. E quando você traz consigo estímulos que são negativos, de pessoas que deviam te incentivar positivamente, você acaba se estimulando porque é isso que te resta. É você continuar seguindo em frente quando aqueles que não querem o seu bem estão só querendo te pôr para baixo. Muitas das vezes as pessoas acabam amadurecendo e se tornando mais fortes quando elas são expostas a esse tipo de toxicidade. acabam estudando, se desenvolvendo, se tornando grandes pessoas no mundo. Tem casos também que a pessoa tem sequelas para uma vida toda. Mas nada mais justo do que deixar o tempo passar. Muito comum as vezes a pessoa não consegue emprego, aí os pais colocam ofensas, vagabundo, vagabunda, não faz nada para ajudar. E aí quando você começa a trabalhar, quem sabe você não consiga buscar um lugar para você viver que seja mais aceitável, por assim dizer. Você já parou para pensar que se fosse diferente talvez você não alcançasse o que você já alcançou hoje em dia? Eu sei que tem muitas pessoas jovens aqui que tudo o que elas queriam era seguir em frente na vida e deixar para trás tudo aquilo que lhes fez mal. Só que nem sempre você vai conseguir fazer isso de imediato. Demanda tempo e perseverança. É você, muitas das vezes, guardar essa carga negativa para você e colocar ela para fora como estímulos para que você alcance seus objetivos. Nem todo mundo vai ter pais que vão estar do seu lado o tempo todo. Mas pode ter certeza que se eles não estão do seu lado, você tem condições mais do que suficientes para seguir sozinho essa jornada. ela é mais difícil. Mas assim como tudo na vida que é mais difícil, quando você alcançar o que você quer, vai ser muito mais prazeroso. Beleza? Então é isso, gente. Se vocês quiserem sugerir outros assuntos, podem comentar aqui nesse vídeo ou então mandar lá no meu Instagram, Luciano Magno Underline Oficial. Fui.